O que é uma zona de penumbra cerebral posterior a um acidente vascular cerebral? Isso é lindo, porque antigamente a gente pensava assim, o meu tio, meu pai, meu avô teve um acidente vascular cerebral, ficou parado, não andou mais, e não fala, etc. E a gente pensava que morria uma área do cérebro, como morre. Mas morre a área central. Em volta daquela área central, hoje sabe-se que existe a chamada área de penumbra. O que é a área de penumbra? Onde a célula não é funcional mais, mas também ela não morreu. Tem recuperação? Tem recuperação. Às vezes, com um ano depois, você começa a fazer uma fisioterapia apropriada e a pessoa sofre alguma melhora, que não esperava. Porque aquela área ficou em hibernação. Isso se chama área de penumbra. É bacana porque não é uma condenação. Exatamente. Porque o AVC, antigamente, já era uma condenação. Hoje nós podemos, mesmo que uma pessoa tenha um AVC um ano, dois anos atrás, dependendo do caso, pode até melhorar ainda. Ainda existe ainda uma esperança. Então, isso trouxe uma esperança para a medicina. A área de penumbra. Que bom. A gente falou do ovo, falou do leite materno, do colostro. Quais são os cinco alimentos que você considera que pode aumentar o desempenho cerebral? Quer dizer, a gente pode comer e ficar bem. O leite materno é um... Mas isso é só no mercado negro? Não é assim, mas é importante você entender as propriedades. Nada que substitui o leite materno de uma mãe saudável. Claro, se uma mãe estiver fazendo uso de crack, o leite tem crack. Porque o leite é um produto de excretório, uma excreção. Mas é importante você falar dos ovos. É importante você falar, por exemplo, da curcumina, cúrcuma. É importante você falar do mirtilo. O mirtilo. O mirtilo é um alimento cerebral. O mirtilo tem um conjunto de flavonoides chamado antocianinas. Não sei se você já ouviu falar essa palavra. Antocianinas, que são um potente antioxidante. O mirtilo é um alimento cerebral. Quando você está ingerindo mirtilo, você está estimulando o seu sistema nervoso central. Faz muito bem para o cérebro. Muito bem para o cérebro. E o óleo de coco é muito interessante também. A curcumina, você acha que deve ser acrescentar um refogado? Não, deixa eu te falar. Tomar em pílula? Eu gosto de tomar em cápsulas junto com piperina. Porque existe uma substância que vem da pimenta, que chama piperina, que aumenta em 20 vezes a absorção da curcumina. Quer dizer, eu posso usar a curcumina com duas finalidades. Para absorver, para atuar em algum lugar no corpo. Ou quando eu quero atuar só no intestino. Que ela também faz muito bem, obrigado. Então, quando ela vai ser atuada no intestino, eu deixo de colocar a piperina. Porque a piperina aumenta em 20 vezes a absorção dela. Para ela ir para outras áreas do corpo. Mas a presença dela no intestino também é muito importante. Então, você estava falando que gostaria de conversar um pouquinho sobre o intestino. Gostaria. O intestino é nosso segundo cérebro mesmo, é verdade? Claro que é. E é cada vez mais importante. Tão importante que a Organização Mundial de Saúde considerou que hoje o ser humano tem um órgão a mais. Que é o microbioma intestinal. Que é um órgão virtual, mas é um órgão. Então, você pode... Muita coisa que você não poderia fazer antes. Hoje, você pode melhorar a sua vida, melhorar a sua saúde, via microbiota intestinal. Então, você faz um... O médico faz para você uma receita de uma forma como rica em pré e probióticos. Hoje, inclusive, estão colocando até os pós-bióticos. Porque hoje, nós vemos o que a microbiota produz. E já estão vendendo aquilo que a microbiota produz, que é chamado pós-biótico. Hoje, você tem o pré-biótico, o probiótico, o simbiótico e o pós-biótico. Caramba! E como é que a gente descobre isso? Bom... Tem um exame, tem... Tem um exame que você faz. Tem um exame que você faz de fezes, que determina, mede, mede, faz tudo certinho. Vê o que você tem de bom, o que você tem de ruim. Qual é o micróbio que está lá que não deveria estar? Vamos supor, às vezes, você tem de mais que ele que colhe. Até um certo ponto... Mas não é um exame de fezes comum, né? Deve ser aquele de cultura, né? Não é um exame de fezes comum, não. Não. É um exame de fezes que estuda o genoma da microbiota. É feito um exame de fezes para estudar o genoma da microbiota. Muito interessante. E é muito importante, né? Muito importante. Cada vez mais. O intestino, com o conhecimento, com os estudos e tal... Não, e hoje tem muito problema intestinal. O intestino ganhou uma proporção enorme na questão saúde. Tem muita gente que não consegue sair de casa mais, porque tem que ir no banheiro cada 10, 15 minutos, com o intestino irritável, a doença de Crohn. Tem muito problema intestinal, muito. E hoje tem uma saída. Isso tudo vai poder melhorar com a melhora do microbioma intestinal. Entendeu? Então, fazendo o genoma da microbiota, você consegue chegar nisso. E consegue chegar a saber o que está sobrando, o que está faltando. Por exemplo, vou te dar um exemplo, bem simples. Você... A pessoa é obesa. Ela emagrece. Aí, a tendência é voltar a engordar. Hoje, sabe-se por quê? Por quê? Porque ela tem um microbioma de gordo. Aí, se você trocar o microbioma dela por um microbioma de magro, ela não engorda mais. Então, vem transplante fecal, que hoje é espalhado pelo mundo inteiro. Você pega uma pessoa que tem um cocô saudável, faz o teste, e aquela pessoa doa ou vende as fezes para fazer um transplante fecal. Então, uma pessoa que era gorda, que emagreceu, que não quer engordar de novo, ela está faltando nela, por exemplo, a acermância municifila. Então, aí, a pessoa que é magra, sempre foi magra, no microbioma dela tem aquela acermância. Então, ela recebe, no transplante de fezes, aquilo daquela pessoa, essa que era obesa, e não vai voltar a engordar. Isso explica, de alguma forma, essa questão das pessoas que fazem a bariátrica e voltam a engordar? Sim, explico. Porque é muito frequente, é muito mais frequente. Eu tenho lido a respeito... É muito tempo, mas voltam. É, mas voltam com muita frequência. Porque tem até um microbioma de gorda. Entendeu? Hoje pode mexer nele. Olha que coisa bonita. Então, vem muito avanço pela frente. Muito mais do que você possa imaginar. E os neurotransmissores? Qual é a função deles? Quantas horas você tem? Para falar. Podemos falar... Aqui, deixa eu te falar. O cérebro, você pode dividir na parte frontal, parietal, temporal e ocipital. São os quatro grandes lobos do cérebro. E em cada um desses lobos, predomina um tipo de neurotransmissor. Aqui na frente, predomina dopamina. Aqui no lado, predomina cetiocolina. Aqui embaixo, predomina o GABA. E lá na região ocipital, predomina a serotonina. Então, até agora, falei de quatro. Dopamina, acetiocolina, GABA, serotonina. Ainda vou falar da noradrenalina. E vou falar do glutamato. O glutamato é o mais abundante dos neurotransmissores. Tem mais de 100 neurotransmissores. Para você ter uma ideia de como é que você compreende. Mas o mais abundante deles todos é o glutamato. Ele estimula o cérebro. Às vezes, até demais. Às vezes, o glutamato até prejudica. Quando tem o glutamato monossódico. Pois é. A gente não deve comer nada que tenha glutamato monossódico. Por quê? Porque excita de um jeito. Dá déficit de atenção em criança. Porque está muito excitado. Entendeu? O cérebro. Então, tem tudo isso. E a gente tem que ver como é que, por exemplo, tem as ondas cerebrais. Nós temos a onda cerebral gama, a onda cerebral beta, a alfa, a teta, a delta. São todas as ondas cerebrais diferentes, que atuam em diferentes lugares, em diferentes momentos. Por exemplo, na hora do sono, quando você está no sono, na fase profunda, lá tem ondas deltas, que tem de 1 a 3 hertz. Quando você está no REM, que é o Rapid Eye Movement, que é como se você estivesse acordado, as ondas cerebrais são de como se você estivesse acordado, mas você está dormindo, o seu olho está movimentando o tempo todo. É quando você consolida a sua memória e quando você trata as neuroses do dia. Aquilo que te frustrou durante o dia vai ser tratado na fase do REM. Então, a doutora Shapiro, Frances Shapiro, uma psicóloga americana descobriu uma técnica chamada EMDR. Já ouviu falar? Onde você, através do movimento dos olhos, resolve problemas que você está tendo há 20 anos na vida. Pessoas, por exemplo, que têm estresse pós-traumático, da Guerra do Vietnã, e de 3 horas da madrugada estão procurando onde está a metralhadora. Aquelas pessoas passaram por toda a psicoterapia, não resolveram. Aí foram submetidas ao EMDR. Tem várias pessoas especialistas em EMDR no Brasil. Inclusive, se você quiser, um dia, eu posso conseguir para você, doutora Rita, para você entrevistá-la. Quero. Você vai ficar encantada. Encantada. E o seu telespectador vai ficar encantado. Ótimo. Tá bom? Vou arrumar para você. Muito bom. Oi, gostou do pequeno trecho que você assistiu da entrevista do doutor Lair Ribeiro? Pois sabe que tem muito mais na entrevista inteira, na íntegra, que está aqui no canal Leda Nagli do YouTube. À sua disposição. Te esperando para melhorar a sua qualidade de vida, o seu nível de informação e a sua saúde. A gente espera vocês na entrevista completa do doutor Lair Ribeiro. Até lá.